Salve, salve Colatina! Todos sabem que ao sumir o governo em 2017, encontramos diversas dificuldades. E assim, muito trabalho, fomos mudando a realidade dessa cidade. Um dos grandes problemas de Colatina sempre foi a constante falta de água em diversos bairros, principalmente nos carentes. E na medida do possível, fomos investindo e hoje o local que ainda sofre, infelizmente, com quebras de rede. Compõe como o bairro Carlos Germano Nauma, Jacarandá, Ayrton Senna, Amarilio Caiado Fraga, Vicente Suela 1 e 2. Enfim, vários bairros. Mas quero mostrar a vocês que esse problema vai ter fim, se possível ainda, até o fim do ano, se Deus quiser. Já estamos com as obras bem adiantadas, vocês podem perceber aqui, e cerca de 60% a rede já foi executada. E essa nova rede vai garantir o abastecimento dessas localidades que eu mencionei, acabando com o problema de falta d'água. Investimos aqui aproximadamente mais de um milhão de reais de recursos próprios. A parte burocrática que realmente nos impediu, que nós tivemos que desapropriar áreas que ligam o bairro Ayrton Senna, ao Suela, e para que pudéssemos passar com as turbulações. Realmente não medimos esforço para garantir esse direito ao cidadão. Não foi fácil, mas esse era um compromisso do meu governo de promover a qualidade de vida de mais de 3 mil pessoas. E posso garantir aos moradores dessa região. Porque até o fim do meu mandato, se Deus quiser, eu estarei trabalhando a cada dia. Vamos trabalhar como se fosse o primeiro dia de governo, para que o próximo prefeito, Guirino Balestras, possa dar continuidade a esse trabalho, e que Colatina venha a proporcionar uma melhor qualidade de vida a todos os seus cidadãos. Nós pedimos do poder público desculpa pela falta d'água, mas o problema não foi nosso. Quando nós assumimos, já estava. Foram precisos muito investimento e agora estamos concluídos. Ok? Grande abraço e até o próximo vídeo com mais obras para vocês. Obrigado, equipe. Obrigado, Sanear.